E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Agora, eu tô respondendo o processo no... não, não é... na Paraíba lá, o governo da Paraíba e um delegado que tá... Tô me acusando de ser xenofóbica. Eu, que nos 10 primeiros anos de Rio de Janeiro eu não tinha nome, eu era Paraíba. Porque você sabe. No Rio é Paraíba e São Paulo é Baiano. São Paulo é Baiano. É, no Rio é Paraíba. Mas lançaram essa por quê, caralho? Lançaram essa por quê? Porque a escolhida... Porra, não tem nada a ver. Não, lançaram essa porque partiu de quando uma... a escolhida do BBB, né? Porque quando entra já tem uma escolhida. E não vem dizer que não tem não, porque senão eu trago a galera pra dizer que tem. Eu sou da mesma opinião toda. Entendeu? Olha, tudo que eu falar, se rechaçar eu venho aqui e mostro que o focinho de porco não é tomado. Eu também acho que tem. O cara é todos quietinhos. Aí, Bola, já vai se acostumando. Não, na terceira semana você fala... Ah, o tal vai ganhar. Na terceira semana. Não, mas aí... E já sabe e o cara ganha, velho. Não. Não. O Bola em Carioca. O Carioca sabe, ele tá fazendo advogado de diabo. Não tô. Aí, olha só. É que eu não gosto de falar o bagulho porque eu não tenho prova. Eu não tenho... Porque se eu falo o bagulho, sabe o que acontece? Às vezes eu vou falar o bagulho. Por exemplo, até sei que o bagulho tem. Eu penso assim, tá, Antônia? Presta atenção. Eu vejo um bagulho acontecer. Eu falo, caraca, velho. Que brabo isso aí. Se eu falo o bagulho... Se eu não filmei, eu não tenho prova. Aí o cara vai e fala assim... Então prova, bonitão. Mas eu não sei que é arma... Não tô dizendo que é armação. Não tô dizendo que é o seguinte. Na terceira semana o cara fala... É armação. Qual o nome disso? Ó, o tal vai ganhar. Ué, gente. É o nome disso? É o que essa informação? Aí, nessas seis semanas, o cara ganha. Mas isso é uma suposição. Ah, não. Então toda suposição acerta? Sempre. Morra. Pera. Vou jogar nessa loto aí. Caralho. Não, peraí. Eu não tô me compreendendo. Tô dizendo o seguinte. Você entrou pra atrapalhar meu raciocínio. Não, amor. Com suposições. Não é suposição. Porque se você tem um bagulho pra falar... Você pretende voltar pra TV Globo? Se me convidarem e eu achar que o convite é bom, por que não? Sim. Eu sou um profissional. Sim, sim. Né?